Mano, tem uma parada que meio que me digna aqui no CSGO Existe a skin, case hardened, aquecimento de aço E essa skin existe para todas as facas do jogo Desde as facas mais antigas até as facas mais recentes E ela também existe para a K47, 5.7 e para a luva Qual que é a parada? É uma skin de paternes Então, por exemplo, aqui a gente tem uma carambit aquecimento de aço Porém, rapaziada, nem toda carambit aquecimento de aço é igual a outra Existem vários paternes e alguns paternes até bem raros Como, por exemplo, as Blue Jams Por exemplo, no caso, essa carambit aquecimento de aço deve valer uns 400 dólares Porém, a gente tem o padrão 387 Que é essa daqui, que existem pouquíssimas no mundo E é extremamente cara, vale mais de 50 mil dólares E isso acontece também A gente tem a M9 aquecimento de aço E a M9 aquecimento de aço com o patern 601, que é a Blue Jams Tem a AK 47, 661 Enfim, todas as skin aquecimento de aço Todas as facas, a 5.7, a AK Possuem paternes, exceto a luva A luva aquecimento de aço, que é essa luvinha aqui Mano, todas são iguais É uma skin que foi lançada em fevereiro de 2018 Então é uma skin até que recente E não é que ela não tem Blue Jams Ela não tem paterne variável Todas são exatamente iguais Tanto que, isso é muito sem graça E isso é quase deprimente Principalmente, e isso desvaloriza muito a luva Porque se você pega uma Minimal Wear Ou uma Factory Nuke E você compara com uma Field Tested Com float alto Mano, é a mesma coisa Não muda nada Então assim, eu não entendo essa decisão da Valve Não entendo Várias skins aquecimento de aço no jogo Quando vem a luva, não coloca a paterne Ah, tá tirando E nem me falar que é porque é luva Porque temos várias luvas aí que possuem paterne Então, com certeza, essa não seria um problema Música Música Amém.